Eu não desenvolvo num processo de coach competência técnica. Competência técnica eu desenvolvo na academia. Competência técnica eu desenvolvo em curso técnico. Em coach você desenvolve competência comportamental. Se você quer contratar alguém para te ajudar a desenvolver competência técnica, não é um coach, é um mentor que você quer, ou um professor. Ou um consultor. Este cara, ele vem para ser o seu personal trainer mental. O que é o seu personal trainer mental? É fazer você pensar. É fazer você refletir. Principalmente sobre aqueles três aspectos que a gente acabou de citar aqui atrás. O que você acredita, o que você valoriza e o que você tem como experiência. E eu te falo. E é o número que eu vou te dar agora é alarmante. 90% dos coaches hoje no mercado, eles atuam aqui. 90% dos coaches que atuam no mercado, eles atuam aqui. Súlio, você tem certeza disso? Tenho certeza absoluta. Tenho certeza? Absoluta. Você pode pegar, inclusive, os vídeos que são postados do sujeito fazendo sessão de coach e mensurar. É exatamente focado em processo de indução. É direcionando. E aí, junta, soma-se isso. A carência que muita gente tem e a necessidade que muita gente tem de ter alguém dando direcionamento. Porque eu não sei se você sabe, mas o mundo é carente. E eles tem a necessidade de ter alguém que diga, ó, o caminho é esse. De ter alguém na frente, abrindo o mar para ele passar. E o cara dá o caminho e ele vai. Só que aquele caminho, você citou Guimarães Rosas. O caminho, ele é feito. Ele é construído por cada um. O meu caminho não serve para você. É o seu caminho que serve para você. Cada um de vocês precisa construir o seu caminho. Eu digo que o caminho é como impressão digital. Eu tenho a minha, você tem a sua. A minha não serve para você. Você pode aprender? Pode. O que diz respeito a questões técnicas. O que diz respeito a questões comportamentais é você fazendo, amigo. Não é copiando. Você pode ter inspirações? Pode e deve. A humanidade funciona num processo de modelagem de inspiração. Só que as pessoas confundem modelagem e inspiração com cópia. Modelar e ter inspiração são pessoas que servem de inspiração e de motivação para você. Seja no padrão de pensamento, seja numa forma de falar, seja numa forma de refletir, numa forma de agir. Mas não para que o comportamento seja 100% copiado. E sim espelhado, observado, analisado para gerar uma aprendizagem. A partir da aprendizagem, eu construo o meu caminho.